Fala pessoal, Lietzel Maciel, Coach Music aqui. Seja muito bem-vindo a essa nova aula que é uma série de 12 vídeos onde eu vou ensinar para vocês as 12 músicas mais tocadas do Zezé Camargo e Luciano. Antes de iniciar essa aula que eu preparei com muito carinho, clica aqui em gostei, se inscreve no meu canal e já deixa o seu comentário para que eu possa produzir mais conteúdo ainda e para que a gente possa estar entre os primeiros colocados aqui no YouTube pois eu tenho um sonho de atingir aí 50 mil inscritos, eu preciso muito da sua ajuda, ok? Sem mais enrolação, vamos para a aula. Nessa aula iremos aprender a música É o Amor do cantor Zezé Camargo e Luciano. São apenas quatro acordes, Sol, Ré, Lá menor e Dó. O ritmo que iremos utilizar é o ritmo balada. Dois para baixo, dois para cima e dois para baixo. Dois para baixo, dois para cima e dois para baixo. Eu não vou negar que sou louco por você O maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Rapaz, eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente Caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que roubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você E aí, gostou dessa videoaula? Te ajudei de alguma forma? Você conseguiu desenvolver mais ainda no violão? Se você gostou, curte, comenta E não se esquece de se inscrever nesse canal Pra que eu possa produzir mais conteúdo E compartilhar com seus amigos Pra que a gente possa estar entre os primeiros colocados no YouTube E base a nossa meta de 50 mil inscritos, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula Tchau, tchau